O que não for a gente toma Demorou por mal, o bonde é disposição É 19 anos do bonde do Lampião A alegria tá na luta e a fé na tentativa O sofrimento envolvido, mas a vitória é dita Vou seguindo a caminhada e por isso eu vou dizendo Na ilha nós plante tudo pelo esporte vivemos Pecado de amarelo e pura disposição Cruza os punho nessa porra, é o bonde do Lampião Pique bomba, os lampiões é pique bomba E já é tudo nosso, e o que não for a gente toma Pique bomba, os lampiões é pique bomba E já é tudo nosso, e o que não for a gente toma Tá ligado né? É a jovem porra Alô Henrique, tudo novo? Demorou por mal, o bonde é disposição É 19 anos do bonde do Lampião A alegria tá na luta e a fé na tentativa O sofrimento envolvido, mas a vitória é dita Vou seguindo a caminhada e por isso eu vou dizendo Na ilha nós plante tudo pelo esporte vivemos Pecado de amarelo e pura disposição Cruza os punho nessa porra, é o bonde do Lampião Pique bomba, os lampiões é pique bomba E já é tudo nosso, e o que não for a gente toma Pique bomba, os lampiões é pique bomba E já é tudo nosso, e o que não for a gente toma Que esse estúdio, DJ Digo, DJ tem o MPC É tudo de nós véi Um salve a todos os lampiões e todas as marias bonitas Todos os blocos, norte, sul, leste e oeste É a jovem porra